Corredorzinho aqui básico na Bandeirantes Avenida dos Bandeirantes Esse horário é complicado, tanto os carros quanto as motos estão com uma certa pressa Se você não está com pressa, encosta Mas até agora a minha velocidade não atrapalhou o corredor Porque não vem ao caso andar amontoado E está vendo aí, tem motorista que fecha de propósito Ah não, é a scooter que ia sair Tem motorista que passa e arranca o retrovisor de propósito Mas às vezes o motorista é inocente Vamos pensar que ele é inocente e não tem noção de espaço A CIDADE NO BRASIL É meio complicado o corredor na curva Para por aqui